Em Filipenses, no capítulo 4, versículos de 4 a 6 está escrito. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Em cada dia da nossa vida, nós nos deparamos com situações novas para resolver e muitos obstáculos e provações que vêm mesmo para testar a nossa fé em acreditar que Deus está realmente conosco e de que Ele vai nos ajudar a encontrar uma saída. A nossa primeira reação sempre é a de se desesperar, pois os problemas nos deixam cegos e incapazes de pensar numa solução. Mas o apóstolo Paulo, nessa palavra, nos mostra que devemos entregar os nossos problemas e as nossas preocupações para Deus. E apresentar os nossos pedidos com fé, que através das nossas orações e da nossa gratidão a tudo o que o Senhor já fez e que faz por nós, nós encontraremos a paz de Deus, que é algo que excede todo o nosso entendimento. Essa imensa e grandiosa paz, que guardará os nossos corações e as nossas mentes no conforto de Cristo Jesus. Por isso, meu amado e minha amada, não fique ansioso e ansiosa por coisa alguma, mas entregue todas as suas preocupações e ansiedades para Deus. E Ele te dará toda a força que você precisa para ultrapassar os obstáculos. E só nele, você encontrará a paz, que nada no mundo poderá te oferecer. Então, nessa manhã, entregue a Deus todos os seus problemas e aflições. E deixe a Ele te trazer a solução que você tanto precisa. Eu sou Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. E se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, o cronograma de estudo bíblico vai te ensinar de uma forma muito mais prática a entender as Escrituras e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. E se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe essa mensagem e nos ajude a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize com fé, para o Senhor realizar todos os seus desejos. Senhor, realiza todos os meus pedidos de oração e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 24 de setembro. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entregar toda a nossa ansiedade a ti e te pedir que atenda aos nossos pedidos de oração. Desejamos, Senhor, receber a inspiração para crescer, a disposição para mudar e a coragem para enfrentarmos todas as dificuldades de cabeça erguida. Pois confiamos nas suas promessas, meu Deus, e sabemos que vai nos ajudar a realizar todos os nossos sonhos e desejos. Queremos, Senhor, viver da Tua maneira, de acordo com o que a Tua Palavra nos diz. Desejamos, meu Pai, ser tocados pela Tua paz e transformados pela Tua verdade. Queremos reconhecê-lo, Pai querido, em todos os nossos caminhos, para quem direite os nossos passos. Queremos, Senhor, não nos preocupar com o que vai ser amanhã, pois confiamos que já está trazendo o melhor para nós, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu poder sobre nós e nos rendemos ao Teu imenso amor. Queremos, Pai querido, com a Tua sabedoria e nos abasteça com Tua força e coragem. Desejamos, Senhor, ser lavados e purificados com o sangue de Jesus. Necessitamos viver o Teu propósito, meu Deus, aquele que reservou para nós. Confiamos na Tua sabedoria, pois sabemos que está conosco. E por isso entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. E Te convidamos a comandar as nossas vidas. Por que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com um olho, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, e diz assim. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Sabemos, Pai querido, que independente da situação, o Senhor sempre vai estar conosco. E a Tua mão nos dará a força necessária para ultrapassarmos todas as lutas e provações do caminho. Traga-nos, então, meu Deus, a sabedoria e leva toda a ansiedade que aflige o nosso peito. Tira toda a nossa insegurança e aumenta a nossa fé. Capacita-nos, Pai, a seguir adiante, confiando totalmente em Ti e descansando em Tuas promessas. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Traga o emprego de carteira assinada. Multiplica os nossos pães. Prospera os nossos negócios. E transborda de fartura a nossa colheita. Corta toda a obra do maligno. Tira os espinhos e pedras do caminho. Quebra as correntes que nos prendem. Afasta todos os inimigos que nos perseguem. Elimina as setas inflamadas de inveja. Desfaz os laços de morte. Derruba as muralhas. Destrói o gigante. E leva embora toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus. Nós colocamos esse novo dia em tuas mãos. E te pedimos que atenda aos nossos pedidos de oração. Leve embora, meu Deus, toda a nossa ansiedade. E nos traga a confiança que só encontramos em ti. Tira, Senhor, todos os nossos medos e dúvidas do amanhã. E nos mostra que ao seu lado nós podemos tudo porque o Senhor nos fortalece. Confiamos a nossa vida e a nossa família em tuas mãos. E descansamos em tuas promessas para nós. Pois sabemos que o Senhor está conduzindo nossos passos. Para a nossa desejada vitória. E por isso, nós tendemos graças a ti. E consagramos esse dia para a tua honra e para a tua glória. E em nome de Jesus nos oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.